Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje aqui do Nazaré Notícias. Como recorrer de multas de trânsito? Repelentes auxiliam no combate aos mosquitos da dengue, zika e chikungunya. Conheça o trabalho do fonoaudiólogo. Empresas de telefonia lideram as reclamações. Junho é época de santos e muita cultura popular. E na entrevista de hoje vamos falar de alimentação sem glúten. Hoje é segunda-feira, 5 de junho e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Vamos começar o jornal de hoje falando sobre trânsito. Estar com a documentação do veículo em dia, além de manter a atenção e cautela no trânsito, são essenciais para evitar autuações que pesam no bolso do condutor. Contudo, existem situações em que o motorista se sente lesado com a multa, seja por motivo de abuso de autoridade por parte do agente de trânsito, seja pela ausência de sinalização em determinado local ou por uma fiscalização equivocada. Para todas essas situações, a dica é sempre recorrer. O auto de infração ou a multa popularmente conhecida pode acontecer dentro da lei ou de forma inconsistente ou equivocada. O auto de infração, ele pode ser, ele nunca vai ser abusivo no sentido literal da palavra. Ele pode ser inconsistente ou irregular. Inconsistente quando não está devidamente preenchido, você não consegue identificar. Reparem, nós todos devemos reparar que quando a gente receber a notificação da autuação, que não é para pagar a multa, é para se defender da multa ainda. Lá em cima tem um campo limpo a ser preenchido, que é um campo lá preenchido para o real condutor. É o seu carro que cometeu a infração, mas o condutor não é você, o proprietário, e sim alguém que estava dirigindo o seu carro. Então, aquele real condutor é que vai preencher para fins de pagar multa, para fins de pontuação na carteira. Então, repito, o auto de infração, ele pode ser inconsistente ou irregular. Ele sendo um ou outro, o destino daquele auto de infração será o arquivamento. Apesar de o condutor acreditar que sofreu um auto de infração indevido, o procedimento para recorrer será sempre o mesmo. Conforme orienta o órgão de trânsito responsável, no caso de Belém, é a superintendência de mobilidade urbana. Nós temos que nos defender perante o órgão de trânsito, responsável pelo trânsito, no caso em Belém do Pará. A CEMOB seria o primeiro. Para onde nós vamos nos defender? Primeiro. E de olho no artigo 281 para ver se o auto de infração é inconsistente ou irregular ou 30 dias depois da expedição da notificação. Aí está, não conseguiu? Tem o duplo grau de jurisdição. O que significa isso? Não conseguiu perante a JARI, que é uma junta que aprecia esses recursos de infração de trânsito? Não conseguiu? Você pode recorrer para a instância superior à JARI, que já pode ser o superintendente da própria CEMOB ou o jurídico da CEMOB. E, se essa parte administrativa for esgotada e não adiantar, judicializemos o assunto. Vamos levar para o Poder Judiciário. Aí, lá, sim, nós temos uma gama de condições, de argumentos. A Constituição Federal serve tanto para o processo administrativo como para o processo judicial. E agora nós vamos falar de vacinação. A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará decidiu seguir a recomendação feita pelo Ministério da Saúde na última sexta-feira e irá ampliar a vacinação contra a gripe para toda a população e não apenas para os grupos prioritários. A partir de hoje, segundo a CESPA, até o meio-dia da última quinta-feira, foram vacinadas 957.490 pessoas aqui no Pará, segundo dados constantemente atualizados pelo vacinômetro do Ministério da Saúde. Pelos dados, 64% da meta foi atingida no Pará. E, de acordo com o informe técnico da Divisão de Imunizações da CESPA, o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde enviou ao Pará 1.863.160 doses da vacina que já foram distribuídas aos 13 centros regionais de saúde, aos quais repassaram as doses aos municípios. Na entrevista de hoje, Taiana Albuquerque conversa com Larissa Cristina sobre os alimentos sem glúten. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. É importante a gente esclarecer às pessoas quais os benefícios do glúten ou, na verdade, a necessidade da gente ingerir esse alimento. Se você quiser participar da nossa entrevista, envia mensagens para o nosso WhatsApp, número 988023444. A nutricionista Taiana Albuquerque está conosco aqui no Nazaré Notícias todas as segundas-feiras. Taiana, o tema de hoje é o glúten. O glúten faz parte da rotina de qualquer brasileiro, da alimentação de qualquer pessoa no mundo inteiro. Fala para a gente primeiro onde o glúten é mais encontrado. Normalmente nós encontramos o glúten no trigo, na cevada, no centeio, na aveia. Então, nesse tipo de alimento que estão mais ligados aos cereais integrais. E quando a gente fala no alimento com glúten, muitas pessoas pensam Nossa, eu vou engordar porque eu estou comendo glúten, eu quero fazer uma dieta sem glúten. Por quê? Na verdade, o glúten não engorda. O glúten não tem caloria, então ele não tem essa propriedade de engordar. Mas o glúten, como ele está ligado aos cereais, e os cereais, sim, eles apresentam uma densidade calórica maior, como, por exemplo, a aveia, As pessoas podem associar, então, que retirando o glúten, retirando os alimentos, os cereais, isso te levaria a um emagrecimento. Mas não necessariamente isso é verdade. Agora, por que as pessoas optam por tirar completamente o glúten? Como a gente vê notícias de pessoas, principalmente famosas, que fazem dietas totalmente sem glúten, retiram esse alimento da vida inteira. Vamos lá. Então, existe a possibilidade de você emagrecer consumindo alimentos com glúten. Existem várias, vamos dizer assim, técnicas, vários protocolos de emagrecimento que não necessariamente envolvem retirada do glúten. Porém, existem alguns estudos que mostram que algumas pessoas são mais sensíveis à gleadina, são mais sensíveis ao glúten. E nesse sentido, para essas pessoas que são mais sensíveis, a retirada do glúten, ela pode trazer benefícios imunológicos, pode trazer benefícios gastrointestinais. Então, nesse caso, seria interessante a gente avaliar. Mas, para isso, se você quiser saber se é sensível ao glúten e, portanto, se deve ou não retirar o glúten da sua alimentação, não só por uma questão de peso, mas por uma questão de saúde, dentro do consultório a gente consegue fazer esse exame, é um exame de intolerância alimentar. E, nesse exame, a gente verifica os níveis de IgG que reagem para a gleadina, para o glúten. E daí a gente consegue comprovar, então, se é melhor para a pessoa retirar ou não. Mas nunca fazer essa retirada por conta própria. Existe um perfil dessas pessoas que, de repente, apresentam essa sensibilidade ao glúten ou elas apresentam algum sintoma específico? Se você foi diagnosticado com doença celíaca, nesse caso, você realmente deve retirar o glúten para a vida toda. Se você... Normalmente, estudos mostram que crianças com autismo, com síndrome de Down, com síndrome do intestino irritável, também têm uma sensibilidade maior ao glúten. Elas podem fazer o exame, mas, normalmente, a gente já faz a retirada do glúten para esse tipo de pacientes. Inclusive, estudos que mostram até em pessoas com esquizofrenia. Agora, quando a pessoa tem um desses sintomas, na verdade, tem uma dessas doenças, qual é o principal sintoma que ela apresenta? Como a gente pode identificar que eu tenho uma certa alergia ou sensibilidade ao glúten? Normalmente, nós perguntamos na anamnese se, quando ela come esses alimentos, ela percebe alguma alteração gastrointestinal. Pode ser um inchaço abdominal, dor, flatulência, diarreia, qualquer desconforto gastrointestinal. E aí, nós fazemos o teste, por exemplo, de um período sem consumir, verificar, e quando consome, o que é que acontece. Nesse sentido, dá para a gente ter uma noção, mas para comprovar mesmo, só fazendo o exame de IgG. E quais são os principais alimentos sem glúten? Na verdade, todos os vegetais, de uma forma geral, carnes, ovos, esses alimentos não possuem glúten. É mais fácil a gente excluir aqueles que têm do que se preocupar com o que não têm. Agora, o seguinte, se você for comprar um produto industrializado, você precisa olhar o rótulo, e é obrigatório que no rótulo esteja escrito se ele contém ou não contém glúten. Se não for industrializado, você pode dar preferência às frutas, às verduras, aos queijos, aos ovos, às proteínas, de uma maneira geral. Quando a pessoa, por exemplo, apresenta essa alergia muito forte ao glúten, que chega a uma doença celíaca, ela faz essa substituição. Quais seriam os principais alimentos indicados para essas pessoas? Bem, a gente precisa sempre priorizar a quantidade de fibras no intestino da pessoa para que funcione adequadamente. Então, nesse caso, o ideal seria fazer uma anamnese e montar um cardápio já equilibrado na quantidade de fibras, na quantidade de carboidratos, na quantidade de proteínas. Dentro disso, fazendo a substituição dos alimentos que normalmente teriam glúten. Dá para viver tranquilamente sem o glúten, mas é mais difícil. Por quê? Algumas pessoas têm esse hábito já de comer o pão, de comer, por exemplo, tem que se privar de ir no aniversário e não poder comer o bolo. E uma outra preocupação também é em relação à contaminação cruzada. Porque, às vezes, você pode até tentar fazer uma receita sem glúten, mas o utensílio já tinha sido contaminado, a cozinha não foi adequadamente sterilizada. Tem pessoas que são altamente sensíveis e, nesse sentido, precisa ter todo um cuidado na hora de preparar, principalmente para as pessoas que têm a doença celíaca. Agora, é importante também a gente destacar que, para a pessoa comum que não tem alergia a esse alimento, não é indicado que ela retire o glúten para sempre da sua vida. Não, não é indicado porque, se você realmente não tem essa sensibilidade ao glúten, se você retirar, você pode estar retirando fibras e outras substâncias que estão agregadas ao glúten, que são importantes para a sua saúde. Quando a gente retira totalmente os cereais integrais e não faz a reposição correta, nós podemos aumentar o risco de desenvolver diabetes, de aumentar colesterol, triglicerídeo. As fibras, elas são extremamente importantes. Então, não é uma questão a eu quero tirar o glúten. Será que eu devo? Será que eu não devo? O que é melhor para mim? Então, tem muita coisa na internet. Se você for ver, existem várias dietas da moda, existem várias atrizes que falam que tiraram o glúten. Mas a gente tem que pensar o seguinte, essas pessoas, com certeza, passaram por uma avaliação nutricional e que no caso delas, ou uma avaliação médica, né? E no caso delas, foi interessante fazer essa retirada por uma questão de saúde, uma questão de hipersensibilidade e que isso levou ao emagrecimento, isso levou a uma melhora no estado de saúde dessa pessoa em específico. Isso não significa que o mesmo vai valer para você, o que o mesmo vai valer para todo mundo. Então, a melhor solução sempre é buscar ajuda profissional, primeiramente. Uma boa anamnese para saber o que é, o que não é interessante em cada caso. Com certeza. Eu agradeço pelos seus esclarecimentos, Tayano. A gente aproveita para lembrar que a nutricionista Tayano Buquerque está conosco aqui no Nazaré Notícias todas as segundas-feiras. Se você tiver algum tema, alguma pergunta e quiser enviar para a gente, mande para o nosso WhatsApp, o número é o 988023444. Eu volto com você, Marcos. Obrigado, Larissa. Obrigado, Tayana. E vamos continuar falando sobre saúde. Médicos, nutricionistas e odontólogos que atuam no Serviço de Saúde Público Estadual têm desde o dia 26 de maio novas regras para prescrever medicamentos e solicitar exames e procedimentos de saúde no Amapá. Caroline Guimarães tem os detalhes. Por determinação do governo, os profissionais da área da saúde precisarão usar a denominação comum brasileira ou a denominação comum internacional, descrevendo também o princípio ativo dos medicamentos. Também devem utilizar a lista de medicamentos do Sistema Único de Saúde. É importante também que o nome do medicamento seja descrito por extenso e também de forma legível. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. A Agência Nacional de Saúde determinou mais uma vez a suspensão da venda de mais de 30 planos de saúde no Brasil de acordo com a agência. A medida entra em vigor a partir do dia 9 de junho. Os motivos da suspensão foram as constantes reclamações relativas à cobertura assistencial dos planos como negativas e demora no atendimento recebidas no primeiro trimestre deste ano. Neste ciclo, a ANS recebeu 14.537 reclamações de natureza assistencial em seus canais de atendimento no período de 1º de janeiro a 31 de março. Além de terem a comercialização suspensa, as operadoras que negaram cobertura indevidamente podem receber multa que varia entre 80 e 250 mil reais. A lista com os planos que terão a venda suspensa está disponível no site da ANS. A decisão atinge cerca de 739 mil consumidores em todo o Brasil. No mundo existe um alerta para a epidemia da Zika, uma doença com sintomas semelhantes aos da dengue. Doenças que são transmitidas por mosquitos e estão cada vez mais comuns na Amazônia. A malária, por exemplo, faz muitas vítimas. Uma das armas contra os mosquitos é a prevenção. O repelente é um dos auxílios e uma pesquisa desenvolvida pelo Museu Paraense aponta prioridades repelentes na folha da aninga. Em 2007, pesquisadores do Museu Paraense Emílio Gueldi começaram pesquisas sobre a aninga, uma planta tóxica e venenosa que é usada pelos ribeirinhos como remédio. A planta foi trazida para o laboratório para testar eficácia e segurança. Para surpresa, o conhecimento empírico foi comprovado em laboratório e a aninga se mostrou mais rica ainda. Em 2010, começaram novas pesquisas, dessa vez testando as propriedades repelentes da planta. Nos baseamos em relatos de ribeirinhos que dizem que onde ocorre a aninga não tem o mosquito da malária. E aí nós fizemos testes com a planta em laboratório e vimos que realmente extratos da planta inibiram o crescimento de ovos do plasmódio falcíparo, que é o parasito causador da malária. E aí no decorrer fizemos mais estudos ainda que confirmaram essa hipótese e também descobrimos substâncias tanto com atividade antimalárica como substâncias repelentes, que são substâncias reconhecidas na literatura como repelente, antimalárica, só que extraídas de outras plantas. As fórmulas ainda estão sendo testadas, mas já foram encontradas mais de três substâncias repelentes na planta, que podem servir até contra o Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue. As formulações estão sendo desenvolvidas e os testes ainda realizados. Em 2014, pesquisadores da Califórnia descobriram receptores olfativos de mosquitos. A descoberta é de grande importância, pois ajuda a desenvolver repelentes mais eficazes baseados em moléculas naturais encontradas em plantas que sofrem algum tipo de estresse do ambiente, como é o caso da aninga. A substância principal usada até hoje, já há 60 anos, que foi desenvolvida pelo exército americano, essa substância, pela descoberta agora de 2014, desse grupo de pesquisadores que é liderado inclusive por um brasileiro, é que essa substância foi inspirada numa molécula natural, ou seja, numa molécula extraída de plantas, de algas. Então, embora essa molécula tenha sido sintetizada em laboratório, o que nos anima é que, sabendo as substâncias que contêm essa planta, elas também podem servir de modelo, de base, mesmo que seja para produzir em laboratório, de outras substâncias repelentes. E como eles mesmo afirmam, que elas podem ser até mais eficazes e mais baratas do que os atuais no mercado. A aninga é encontrada em áreas alagadiças e existe em grande quantidade na natureza. Além disso, a planta possui um alto rendimento de extração. Ela ocorre expressivamente na Amazônia, era até considerada uma planta daninha, uma planta invasora. Ela cresce muito rápido e as dimensões das folhas são bem grandes. A planta tem plantas que atingem até mais de 6 metros de altura. Então, assim, o rendimento na extração é viável. As pesquisas ainda não foram finalizadas, mas a ideia é divulgar e ampliar esse conhecimento. Como nós somos uma instituição de pesquisa, então a gente desenvolve essa pesquisa aqui no Museu Parência Emílio Guilde, então a nossa vocação é desenvolver pesquisa e tecnologia. Então essa formulação seria uma tecnologia. Agora, a produção de repelente só seria possível através de uma transferência de tecnologia. Ou seja, se empresas se interessarem em comprar essa tecnologia do museu, aí sim seria uma transferência de tecnologia. Então esse produto poderia vir a ser uma realidade no mercado. Uma pesquisa divulgada esta semana mostrou os riscos do consumo da carne vermelha para a saúde. Segundo o levantamento, as pessoas que consumirem maiores quantidades de carne vermelha têm 26% de chances de adquirir oito tipos de doenças. Comer mais carne vermelha está associado a um risco maior de morrer de oito doenças comuns, incluindo câncer, diabetes e doenças cardíacas. Isto é o que aponta um estudo americano. Durante a pesquisa, os profissionais avaliaram informações de 534 mil adultos com idade entre 50 e 71 anos e descobriram que as pessoas que consumiram mais carne vermelha tiveram um risco 26% maior de morrer por uma variedade de causas do que aquelas que comeram menos carne vermelha. Enquanto isso, pessoas que comeram mais carne branca, incluindo frango e peixe, tiveram 25% menos risco de morrer por todas as causas. Carne vermelha inclui boi, carneiro e porco. Já a carne branca inclui frango, peru e peixe. E você acompanha agora a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. Para o município de Breves, na ilha do Marajó, a previsão é que a terça-feira seja de tempo encoberto, mas sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima pode chegar aos 27 graus e a máxima aos 33. Outro município que também deve encarar um tempo nublado é Nova Timboteua, no nordeste paraense. Sem possibilidade de chuva, as temperaturas podem variar entre 23 a 30 graus. Já em Macapá, capital da Amapá, o sol deve aparecer entre nuvens, com previsão de pancadas de chuva isolada ao longo do dia. A temperatura mínima deve chegar aos 24 graus, com máxima de 34. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar sugestões de reportagens ou temas para as nossas entrevistas pelo nosso WhatsApp, o número é 988023444 e aí você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição o Conheça o Trabalho do Fonoaudiólogo. Empresas de telefonia lideram as reclamações. Junho é época de Santos e muita cultura popular. E nós voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre profissão. Eles são responsáveis pela habilitação e reabilitação da voz e tratam deficiências como as auditivas e gustativas. Vamos conhecer agora sobre o profissional fonoaudiólogo no nosso quadro de profissões. Dona Maria Raimunda sofria com engasgo e ronco. Depois que começou o tratamento com o fonoaudiólogo, os problemas acabaram. Realmente eu tinha engasgo, eu tinha ronco, essas coisas todas, o mal está danado. Hoje realmente eu me sinto muito bem e não quero perder uma consulta dele. A gente faz isso daqui, faz o movimento, eu faço, eu pratico em casa, né, esse aqui, abre a boca para cá e levanta assim, aí isso eu faço de município logo. E aí ele ensinou inclusive a postura que você deve manter por causa dessa parte aqui no ficar. Então tudo isso é atendido, todo tipo de orientação que ele dá a gente tenta cumprir na risca. O fonoaudiólogo que ajudou Dona Maria Raimunda é um profissional cada vez mais requisitado. O fonoaudiólogo ele é o profissional responsável em habilitar e reabilitar algumas alterações fonoaudiológicas, né. Quais são essas alterações? Especificamente ele vai trabalhar com a linguagem oral, com a motricidade, com a audição, com a voz e com a deglutição. Ok? E na reabilitação também vestibular, que é a reabilitação no equilíbrio. Na fonoaudiologia, Carlos descobriu uma de suas paixões, a de cuidar do outro. Então na minha escolha de curso, eu fiquei em dúvida entre a fonoaudiologia e o outro curso. E eu fui pesquisar a respeito do curso que eu estava entre os dois cursos. E eu vi que eu tinha duas paixões muito grandes antes de entrar, em cuidar. Cuidar tanto de idosos e de crianças. E eu cheguei com um fonoaudiólogo, com uma fonoaudióloga prima minha. Logo no início, perguntei para ela o que ela podia me falar sobre o curso. Ela falou que eu gosto de criança. Eu falei, gosto. Eu gosto de idosos. Eu falei, gosto. Então, essa é a área para trabalhar. E me falou um pouquinho e eu me apaixonei, entrei. Faço parte da equipe de formação de aprimoramento da eletrofonoterapia, que é um recurso muito novo que está sendo utilizado. Hoje, no nosso estado, nós temos apenas 20 profissionais que utilizam esse recurso. Não estão se formando mais, graças a Deus. Fico muito feliz por isso. E a gente dá formação no Brasil todo. Qualquer pessoa pode se consultar com um fonoaudiólogo. O profissional é essencial para a prevenção de problemas. Na fonoaudiologia, quando você percebe que existe alguma alteração na comunicação, na voz, quando você percebe que há algo de errado no ato de deglutir, quando você tem um equilíbrio alterado, quando você começa a desequilibrar, qualquer tipo de alteração, ou até mesmo, se você tem dúvidas, o fonoaudiólogo é o profissional responsável por orientar. Graças a Deus que hoje existem leis específicas que já permitem esse processo de prevenção, como o teste da linguinha, que é muito importante falar que o fonoaudiólogo realiza já no berçário, e o teste da orelhinha, que também realiza no berçário. Eles vão auxiliar e vão fazer com que o fonoaudiólogo, se tiver alguma alteração, intervenha logo, quanto antes, para que não venha no futuro ter uma alteração bastante significativa na pronúncia, na deglutição, no ponto articulatório e na audição. Para ser um fonoaudiólogo é preciso ter curso superior. A formação tem duração média de quatro anos, e a atuação está dentro de um mercado que vem crescendo cada vez mais. O mercado está crescendo cada vez mais, para o profissional fonoaudiólogo. Na nossa região, no estado do Pará, tem crescido muito. Antigamente, nós víamos muito a especialidade da linguagem estar como foco. E hoje em dia, pelo mercado de trabalho, nós possuímos um direcionamento de alunos, que já vem na universidade, à procura de outras especialidades, como disfagia hospitalar, a questão da motricidade oral, até mesmo especialistas em audiologia. Então, esse mercado vem se ampliando e vem crescendo. O que precisa, ainda, no mercado que eu vejo que existe uma carência, é no serviço público de saúde, que é um profissional que tem uma demanda tão grande, e o nosso serviço ainda tem poucos profissionais. Dona Ariseli também faz tratamento com o profissional. Começou há um ano e meio para recuperar a voz após um câncer nas cordas vocais. Hoje, ela se sente outra pessoa. Mudou em tudo. Mudou o modo de eu falar. Mudou o que eu tinha na mente. Muita coisa ruim mudou. Ele me afastou de tudo isso. Hoje, eu me sinto bem. Ainda não estou realizada muito, mas, pelo que eu vim, pelo que eu estava, eu estou muito bem. E digo para todas, fazer o que eu fiz. Ter força de vontade, porque não depende só do médico, depende da nossa força de vontade. De vencer e de viver. O Tribunal de Justiça do Pará realiza, a partir de hoje, a Semana Estadual de Conciliação 2017. O mutirão pretende oferecer um meio rápido para a solução das demandas, evitando que situações simples acabem sendo judicializadas e custem tempo para serem resolvidas. São 119 unidades judiciárias inscritas em Belém e no interior e mais de 8 mil audiências agendadas até a próxima sexta-feira. Durante a programação, serão apreciadas ações referentes a direito de família, vizinhança e relação de consumo, além dos litígios envolvendo operadoras de telefonia celular e internet, concessionárias de água e energia elétrica, instituições bancárias e construtoras. Durante o Sírio de Nazaré, mais de 22 mil romeiros vêm de longe para participar da festa. A recepção fica por conta da Pastoral da Acolhida, que está com inscrições abertas para voluntários. Maria Leal tem mais informações. Marcos, a partir de hoje e até o dia 30 de junho, a Pastoral da Acolhida está inscrevendo voluntários que queiram participar da recepção daqueles romeiros que vêm do interior do Estado para o Sírio de Nazaré. A inscrição está ocorrendo no Centro Social de Nazaré, em horário comercial. E para se inscrever, é necessário 1 kg de alimento não perecível e documentos, como RG, CPF e comprovantes de residência. Em casos de profissionais de saúde, é necessário também o registro no Conselho Profissional. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. E ainda há pouco falamos em direitos. No Procon do Pará, os atendimentos referentes a 2016 apontam que as empresas de telefonia lideram as reclamações. O Procon realizou quase 19 mil atendimentos no ano passado. Desse total, a maioria foi resolvido ou houve desistência por parte do consumidor. No fim, 1.072 geraram processo, que significa que não houve acordo entre as partes. Atendimento, quando a pessoa vem aqui, o atendimento pode ser resolvido, inclusive, a situação na hora. Para virar reclamação para nós aqui, reclamação já é processo, é simulico processo. É quando o consumidor veio aqui, ele fez a sua queixa, foi resolvido, não foi resolvido por telefone ou vai para o sistema. Para o sistema, eles têm 10 a 15 dias para responder o fornecedor. Vindo aqui, essa resposta, eles podem aceitar a resposta ou não. Caso não aceite a resposta do fornecedor, aí sim que vai virar processo, vai para a audiência. Nas empresas registradas no cadastro de reclamações fundamentadas, a maioria tem uma reclamação em comum que aparece diversas vezes. É a cobrança de taxas indevidas. É ainda um hábito de cobrar primeiro e perguntar depois. Então, a gente vê que, assim como tem muitas coisas que são devidas, que falta explicação, melhor detalhar, isso é com a defesa do consumidor, na informação, também existem coisas que são totalmente indevidas e que tem que vir aqui para corrigir, quando o certo seria uma correção até mesmo pelo telefone. Mas eu acho que ainda vamos esperar um pouco que esse momento aconteça, para a gente diminuir esse volume aqui no Procon. Houve um aumento no número de atendimentos, o que aponta um consumidor mais consciente de seus direitos. Eu acredito que sim, até mesmo pela situação econômica que nós estamos hoje, as empresas estão mais abertas a negociar para não perder. E a gente, o nosso objetivo aqui é que faça-se isso o mais rápido possível. Então, essa mudança de procedimento, que é quando a gente sugere e há um acordo, ela gera justamente esse entendimento mais rápido, tanto para o consumidor como para o fornecedor. Seu Edson é um consumidor consciente e orienta que todos procurem sempre se informar. Desde que ele procure os seus direitos, eles serão atendidos. Tendo o direito, ele tem que correr atrás dos seus direitos. A Fundação Carlos Gomes celebra os 30 anos do Festival Internacional de Música do Pará, o FIMUPA, um dos maiores eventos musicais do Estado, que anualmente proporciona concertos gratuitos de música erudita e popular em alguma das principais salas de espetáculo da capital. Carolina Guimarães tem mais informações. O FIMUPA acontece até o dia 11 deste mês e faz de Belém do Pará, nesse período, a capital da música. Confira agora a programação. No dia 7, quarta-feira, das 14h30 às 17h, acontecem as oficinas de ópera com a professora de canto portuguesa, Carla Caramujo. No dia 9, sexta-feira, às 18h30, acontece o recital dessas oficinas. E no dia 10, sábado, às 18h30, o público pode conferir uma apresentação de flautas doces da Amazônia. As oficinas acontecem na Sala das Artes, no Museu do Estado do Pará, e a entrada é gratuita. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Mês de junho faz lembrar a devoção aos santos, as comidas típicas, as festas, as danças e os trajes da época joanina. É um período fértil e intenso para a cultura brasileira. No norte e nordeste, há uma pluralidade de comemorações. Em Belém, as festas aos santos São Marçal, São Pedro e São João marcam as quadrilhas, os cordões de pássaros e o boi-bombá. Durante toda esta semana, você vai acompanhar, aqui no Nazaré Notícias, a série Tradição Junina, com matérias que destacam as principais devoções, os costumes e histórias desta época do ano. Na primeira reportagem de Maira Leal, vamos ver e falar sobre a devoção a esses santos juninos. Se convencionou chamar as festas da quadra junina de São João. Não é por menos o santo celebrado no dia 24 de junho, data de seu nascimento, dá origem às comemorações do mês na Igreja Católica. Mas ele não é o único. Dividem as celebrações do mês mais três santos. Santo Antônio, São Pedro e São Marçal. No calendário, vem primeiro o Santo Antônio. O dia 13 de junho é dedicado a um dos santos mais populares da Igreja. O Santo Antônio é um grande santo da Igreja. Por quê? Provavelmente porque Santo Antônio foi um grande pregador. Um homem que conheceu profundamente a Sagrada Escritura. Tanto que a Igreja o proclamou como doutor evangélico. Porque é um homem que tem uma capacidade extraordinária de pregar o Evangelho. Santo casamenteiro, padroeiro dos objetos perdidos e protetor dos pobres. Muitos são os títulos e milagres atribuídos ao santo. Eu já tive um problema muito sério, que eu tive um derrame no joelho. E, inclusive, eu saí daqui da igreja carregada no dia 12 de junho. E aí, com pouco tempo, não demorou nem cinco meses, eu já estava andando normal. Hoje a minha saúde está normal nessa parte de saúde. O nosso trabalho que temos aqui na igreja, que a gente pede muito para ele que nos ajude, para nós podermos ajudar mais outras pessoas. Meu filho era muito doente e eu tive, obtive essa devoção com ele e meu filho se curou. E eu disse, enquanto eu tiver vida, fazer a trezena dele, que eu já faço há 17 anos. Hoje em dia meu filho está um rapaz, faz faculdade. E só vou deixar um dia que eu partir mesmo dessa vida. A imagem de Santo Antônio é representada com sandália nos pés. Um símbolo da humildade do santo e que virou ícone de devoção. Os fiéis entregam sandálias como essa aqui, para serem utilizadas nas novenas. Durante os 13 dias de devoção e de oração, a vela é acesa em cima da sandália do santo. Uma tradição ligada a Santo Antônio é a distribuição de pães. Metáfora da saciedade, da fome do corpo e do espírito. Santo Antônio ficou muito popular pelos milagres que realizou, pelas devoções que se desenvolveram em torno da sua pessoa. Por exemplo, como o santo casamenteiro, o santo que ajuda a achar as coisas perdidas. O santo do pão também, porque é uma das coisas que caracteriza a devoção a Santo Antônio, é o pão de Santo Antônio. Então, Santo Antônio é grande pela sua santidade de vida, com certeza, porque logo que ele morreu, demorou muito tempo, ele foi canonizado. Outro santo da época de grande apelo popular é São Pedro, o guardião da chave do céu. São Pedro é de fundamental importância, porque ele é aquele que foi escolhido por nosso Senhor para coordenar, para animar a caminhada da igreja logo no seu início. Nós observamos na Sagrada Escritura um relacionamento muito fraterno, muito bonito, entre Jesus e Pedro. A ponto de Jesus dizer a Pedro, eu rezei por ti, para que quando tu voltes, tu confirmes teus irmãos na fé. A missão de Pedro, portanto, é a missão da confirmação da fé. Pedro foi um dos 12 apóstolos de Cristo e recebeu a missão de edificar a Igreja Católica. Uma história que é exemplo para seus devotos. Eles são, para mim, um modelo de fé e devoção, de dedicação ao reino, de evangelização principalmente. Eu faço parte de um grupo de oração da Sagrada Família, que é daqui da Igreja São Pedro de São Paulo, onde nós fazemos nosso trabalho nas nossas comunidades, levando a palavra do Evangelho às famílias necessitadas. São Pedro, que nós temos o nosso primeiro Papa, ele traz um ensinamento muito importante na sua primeira carta, que é a gente saber dar razão na nossa fé. Então, essa foi a minha primeira relação com São Pedro, buscar sempre estar estudando, tendo contato com a gente, o ensinamento do Papa, com a Bíblia, com o Catecismo da Igreja Católica. Então, estando aqui na paróquia, há uns sete anos, a gente tem esse contato mais íntimo, vamos dizer assim. Há quem diga que ele é responsável por controlar a chuva e por abrir as portas do céu. O que se sabe é que, para a Igreja, o legado que deixou como primeiro Papa continua até hoje. De Pedro a Francisco e de Francisco a Pedro é o mesmo espírito, é a mesma missão, é o mesmo ardor missionário, é o mesmo amor a Cristo, é a mesma profissão de fé. E essas foram as notícias de hoje. Hoje, para dar sugestões de entrevistas ou reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, número é 988023444. Mas se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho